Música Beleza, beleza galera Eu sou o Alessandro do canal, Alessandro Player Hoje eu vou trazer mais uma viagem aqui para o canal Com isso eu quero que vocês compartilhem Inscreva-se, deixe o like E vamos para mais um vídeo Hoje vamos sair daqui da cidade de Belo Horizonte Para Governador Valadares Com um ônibus da Gotinjo O nosso Vista Bus 360 Mercedes Beleza? Hoje vamos fazer essa viagem aí A pedido do nosso amigo Daniel Então sem delongas Vamos que vamos Para mais um vídeo aqui para o canal O nosso Vista Bus Vamos lá pela frente 360 metros E aí Vamos lá pela frente 360 metros E aí E aí 360 km Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou parar de vir aqui para os outros aviões de outra, com certeza que vai vir. Porque ele se empata. Essa casa é repara, porque eles sabiam que é esse avião. Essa é o avião. É lindo. Essa hora parece que ele vai passar. E a gente aqui é desfile quando ele tem... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.